Mas precisa avisar que está pronta para acasalar. Então sai de seu território para marcar as áreas vizinhas. Os leopardos, fêmea e macho, marcam seu território borrifando urina. Aqui, a fêmea está urinando para avisar que está no cio. Com sorte, as marcas conduzirão o macho até ela. Por ser um animal solitário, sem qualquer relacionamento, ela precisa se esmerar para achar o parceiro, a fim de continuar a espécie. Toda noite, o leopardo macho patrulha seu território em busca de invasores. Esta noite não é exceção. Ele descobre que um estranho andou pela relva e ousou deixar seu cheiro por toda a área. Mas trata-se de um perfume, o doce aroma de uma fêmea necessitada. Fascinado, ele fareja a noite toda e o dia seguinte, até que finalmente ele a encontra. Mas o namoro não começa bem. Não há romance entre leopardos. Afinal, são só cinco dias em que a fêmea é receptiva. A fêmea inicia o ato, mas o acasalamento é tenso e selvagem. A lua de mel, se é que alguém pode chamar assim, dura um ou dois dias, onde eles copulam intensamente, às vezes a cada 15 minutos. Concluído o acasalamento, cada um segue sua vida. Ela o seduziu, usou para conceber a própria prole e agora o dispensa sem olhar para trás. Se o acasalamento foi sucesso, em três meses ela estará parindo e criará os filhotes como mãe solteira. e aí e aí e aí